Olhem nos meus olhos, sejam verdadeiros, pouco importa se eu sou pioneiro, na verdade eu sou um guerreiro mais brasileiro impossível e vestível na batalha de área na área. Experiência necessária para sobrevivência, mano, porque aqui ninguém é mais que ninguém. Paz. Nelson, fala pra gente como se conheceu o lipology. Existe uma coisa chamada Original Soul Funk, que é o que James Brown cantava e várias outras bandas da época dos anos 70. Inclusive no Brasil teve um grande movimento, que foi um dos maiores movimentos que já aconteceu no Brasil, chamado Black Hill. E James Brown era o grande mestre nosso, né? Os primeiros raps, cara, se ampliaram o funk. São quatro batidas, ó. Caixa, pá. Caixa, pá. Em cima desse aqui eles se ampliavam o tempo. E aqui em cima eles iam cantando a métrica, a rima deles e tudo. Era em cima de quê? Do funk. Do soul. O rap, ele tem várias levadas. Eu posso fazer um negócio tipo assim... Eu posso fazer... E viagem mesmo, mil levadas, mil formas das palavras saírem e quase duas, três, quase ao mesmo tempo junto uma com a outra. E isso são levadas antigamente. Hoje em dia na linguagem de vocês jovens se chama flow. Como que foi a transição de você ter ido do funk pro hip rock? Como eu estava dentro do funk, como eu era um dançarino de funk, eu evoluí também porque eu comecei a dançar robô. Eu comecei a dançar wave. Wave. Depois veio os caras dançando lock, que eram os Daylocks de Los Angeles. Caramba, fortíssimo. E nós já começamos a dançar lock também. Tinha dois capoeiristas que eles giravam como ninguém no chão. Já pensou? Já tinha um giro de cabeça. Quando eu fui pra rua em 83, se você imaginar direito, nós só fomos em 83 pra rua porque nós já dançávamos. Nós fomos realmente pioneiros. Eu, o funkcia, a galera que estava comigo. E nós estávamos em militarismo. Eu fui o cara que mais fui preso no centro de São Paulo. Você dançar e você ser nordestino e ter o cabelão black power. Eu tinha tudo o necessário pra aquela instalação do preconceito se instalar em mim. Qual que você acha que foi o principal legado que você deixou pra minha geração? O hip hop está um pouco mais, assim, solto. Porque nós sofremos um acidente aí que foi a pandemia. E isso, os novos se desenvolveram mais através da digital no momento. E esqueceram um pouco, de certa forma, o passado, a raiz verdadeira ali. Não vou me generalizar. Tem uns que ainda sabem disso. Mas a grande maioria está mais na coisa do imediato. Mas tudo tem um momento, eu acredito também que vai chegar um momento que eles também vão mudar. Entendeu como que é? Tipo, antes nós falávamos muita vez do funk carioca porque só falava pá 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 pá. Mas depois saiu vários outros estilos, os caras fazendo isso. Outros até mandando mensagem disso, daquilo. Então eu acredito na mudança. Eu acredito na mudança. Eu me lembro quando nós começamos no Brasil, o pessoal falava que era uma moda. Aí o hip hop está fazendo 50 anos, meu irmão. Poxa, dá licença. Não é uma coisa qualquer. É uma cultura impregnada já.